A ambulância já está saindo do local por conta de um atropelamento a uma senhora de idade avançada. Ela saiu aqui do local com ferimentos graves na região da cabeça, ainda na proximidade de algumas marcas de sangue. Vamos tentar fazer maiores levantamentos, mas a gente já observa que ela já está sendo socorrida para o IJF no centro da cidade por conta de uma grave lesão na região da cabeça. Aqui, Robson, do lado esquerdo, marcas de sangue ainda no local. A informação que nós temos é que os médicos socorrentes do SAMU tiveram de tomar todo um cuidado com relação a esta ocorrência, principalmente por conta da gravidade do ferimento. A pessoa que acabou causando esse acidente, ele estaria nesse veículo, estaria nesse veículo Hilux. A senhora estava tentando atravessar a rua, estava tentando atravessar a rua, exatamente neste ponto onde estariam as marcas de sangue. O condutor teria dado uma ré, foi quando acabou colhendo essa senhora. Sabe a idade, sabe, amigo? 60 anos? 60 anos de idade a senhora teria? 64. O senhor tem alguma informação que pode passar para a gente? Tem, amigo? 64, 68. Vocês chegaram no momento da ocorrência? Chegaram depois? Qual foi a situação? Quer falar com o Fernando, não? Como foi a situação da senhora? Ela, de acordo com as informações que a gente tem, ela foi, deu a ré, né, o carro deu a ré e colidiu com ela, chegou a atacar a face dela no chão, está com escoriações na face e o possível afundamento também. Foi ledeada ao IJF, estado grave. Ela, dá pancada assim, se o senhor tivesse a informação, foi toda na parte de trás do veículo, foi na queda que causou esse afundamento, dá para saber já? Porque o veículo chegou a colidir com ela, né, aí ela chegou a atacar a face no chão, não sabe se ele teria passado por cima dela ou não, ninguém sabe isso. Não, 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 não. Foi só mesmo lá. Aqui é uma via que está interditada, né, e alguns veículos acabam estacionando aqui agora, né? Isso, isso. Obrigado pelas informações. A senhora teria quantos anos, aproximar? 68 anos de idade, a senhora teria. E, segundo informações, o veículo causador é este, a Hilux, onde a gente observa marcas de sangue, são poucas as informações ainda a respeito desse acidente. O que a gente pode relatar aqui, esta via aqui da Santos Dumont, na altura de um dos hospitais conhecidos da cidade, ela está interditada por conta do binário que está sendo feito na cidade de Fortaleza. E por conta disso, aqui tem se tornado, cuidado aí, Robson, o veículo vai passar. Por conta disso, aqui tem se tornado uma mão onde veículos estão estacionando. E a informação que nós temos é que o condutor do veículo prata, ele teria dado a ré o que acabou colidindo com essa senhora, causando esse acidente, onde, logicamente, a gente espera que essa senhora seja socorrida e que realmente consiga superar, porque afundamento na região da fase. Então, foi um grave acidente que aconteceu aqui na Avenida Santos Dumont, no bairro Pó Picô. Tchau. 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 Tchau.